Oi pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis, mano, e seja bem-vindo a mais um vídeo. Mano, hoje é dia da gente aprontar muito aqui na casa, tá ligado? Eu cheguei aqui todo empolgado, que eu ia falar pra molecada que eu ia fazer um bagulho e acabei, mano, que eu dei de cara com a porta fechada, tá ligado? Mano, não tem ninguém hoje aqui, a não ser o Gui, tá? Que acabou de chegar, mano, e também já cheguei, já cheguei animado falando pra ele o que eu ia fazer. Ele falou, mano, vai ficar hardcore, moleque, vai ser loucura, tá ligado? Vamos ver se vai funcionar, tá ligado? A ideia é o quê? É tentar fazer o que eu vou falar pra vocês agora funcionar, tá ligado? Essa é a ideia do nosso vídeo, tentar fazer funcionar, vamos ver se isso vai dar certo, tá ligado? E, mano, se você é novo e acabou de chegar nesse canal, mano, se inscreve que a gente tá com a meta aí, ó, de bater um milhão de seguidores, se Deus quiser, hein, nesse mês, né, mano? Se você ficar pro próximo não tem problema, né, fazer o quê? Mas a ideia é você entrar aqui no canal, participar, fazer parte aí desse um milhão, beleza? E fazer parte que logo, logo, a gente vai bater um milhão e vai ter muita novidade legal aqui no canal. Mano, vou ali mostrar pra vocês o que a gente vai aprontar, o que a gente vai precisar pra esse vídeo. Mano, a gente vai precisar da piscina, eu vou precisar de um lugar alto pra eu poder pular, pra eu poder ver se testar, na verdade, né, se vai dar certo, se vai funcionar. E, mano, isso aqui que tá aqui no chão, ó, porque eu estava tentando ver se ia dar certo antes da gente começar o vídeo. Aparentemente... Tá dando certo, tá ligado? Eu vou colocar um vídeo rápido aqui, tentando montar isso aqui, vamos ver se no decorredor do vídeo aí, alguém vai entender o que que isso aqui vai ser, mano. Já, já, vocês vão entender isso aqui. Se vai dar certo, se não vai dar certo, mano, eu não faço a mínima ideia. O que importa, mano, é trazer um conteúdo louco, um bagulho da hora aqui pra vocês chamar uma pira, beleza? Então, em 3, 2, 1, partiu montar aqui o meu, que vocês logo vão saber. E aí Oh, oh, oh Finalmente, finalizei aqui, mano, a nossa experiência que a gente vai fazer agora, mano, eu vou já falar pra vocês, mano, tá aqui no chão, ó, o que será que é isso aqui, moleque? O que será que vocês acham que é isso aqui, um pedaço de linha amarrado em quatro partes e um saco preto? Gui! Fala, nego! Mano, não tem ninguém nessa casa hoje aqui, parece que todo mundo resolveu sair. Hoje tá, mano, tá aqui aquele dia ruim, de tarde, você assiste um filme, você nem gosta, o filme tá horrível, é esse mesmo. Só tá alguém, irmãzinha, que... e você, fi? Cadê? Bora? Já treinei, né, eu aqui. Esses caras é foda, né? Fala, então dia treine, mas tá aqui oito da manhã. É, tudo conversando. Nego, vou fazer o seguinte, vem cá pra você ver o que eu aprontei, mano, cola aí. Se eu falar pra você o que eu fiz, você vai desacreditar o que eu vou fazer, mano. Isso aqui parece uma água-viva. Parece uma água-viva, né? Mano, é igualzinho o Magrê, mas na verdade isso aqui, Gui, é um paraquedas, mano. Você acredita que eu fiz um paraquedas gigante? É gigante, mano. Pega aí pra você vestir que ele... Mano, na moral, ó, é enorme, mano. É um paraquedas humano, mano. Agora eu quero só fazer o seguinte, eu quero testar, ver se eu consigo pular com ele de lá e ver se ele vai funcionar, mano. Nego, vai ser prendendo bem? Não, tá bem preso. É, tá bonitinho. Não, tá bem... Corre com ele aí, vamos ver. Aí, cuzão! Pô, ela tá gravando uma pipa aqui. Lógico que dá, pai. Ó, 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 a mulher que vai funcionar, mano, vai funcionar, na moral. Vai, vai. Mano, então a ideia é o seguinte, é tentar fazer esse paraquedas funcionar. Vamos ver se eu consigo, mano. E eu não pulo, é com você, Tiago. Você não quer tentar pular também? Eu não pulo não, eu tenho medo. Sério, mano? Eu também tenho que sair, tô até arrumadinho. É, eu tô vendo que você tá bonitinho mesmo. É auto-escola de novo? Não, vou tirar foto. Tem alguém que tá virando modelinho. Nego, faz um favor pra mim então, já que você não quer assim, né, mano. É, já que você não quer essa inspiração, você não quer se arriscar, mano. Filma então, porque, mano, você tá ligado que eu sou louco, né? E eu vou tentar fazer esse paraquedas funcionar, mano. Fechou. Eu quero ver se a minha invenção deu certo, beleza? Eu tenho certeza que vai dar certo. Vamos trocar, colocar uma roupa mais adequada aqui. E, velho, já pode filmar lá de cima, ó. Nossa, moleque. Vou subir lá, irmão. Vou subir lá e a gente vai ver se esse paraquedas vai funcionar. Fechou. Mano, tô pronto, velho. Vamos ver se o paraquedas vai funcionar, hein. Vamos ver se o paraquedas. Vamos ver se o paraquedas vai funcionar. 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 Tchau. 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 Olha aí. Mano funcionou Gui. Ficou irado mano, ficou muito irado na hora que você pulou. Ficou alto assim? Se ele fosse um bem maior mano ele segurava você. Vai lá vai lá vai lá. Pera, tá bocado errado! Tem alguma coisa aqui que não tá certo. Ai aqui ó. Vai lá, vai lá. Rapaziada, mano, o Thiago é muito louco, você tá doido. Eu não pulo nem normal, ainda com paraquedas. Ah, mano, o Thiago é muito doido. Muito doido mesmo, velho. Vamos ver se ele vai abrir agora, né? Molhou o paraquedas, amigo. Ah, mas abriu. Nossa, abriu melhor que antes. Ei! Um, dois, três. Vai, Thiago! Eita, nós! Deu certo, mano. Deu certo. Mas, mas deu certo o bagulho, velho? É que também, né? Vamos lá. Tem que ir, tem que ir. Eu tenho 80 quilos, caramba. Nossa, molhou isso? Molhou. Eu tenho 87 quilos, velho. Mas, mano, quer tentar? Eu não vou, mano. Eu tenho medo. Se você pular lá, você vir para aqui na frente, mano. Eu saio pelos muros. Será? Eu tenho medo, velho. Se eu não for sair, eu ia, mano. Mas agora eu vou sair, então não tem como. Pô, eu vou deixar aqui, ó. Se alguém depois na casa quiser tentar, mano. Aí tenta. Ele ainda tá bom, ó. Tá vendo? Uhum. Mano, ficou certinho, velho. Ó. Nossa, que da hora, hein, velho. Uh! Mano, nervoso, mano. Nervoso. Valeu mesmo, mano. Muito, muito, muito da hora mesmo. Na moral, moleque, eu achei que nem ia funcionar, mano. Mas o nosso paraquedas funcionou, mano. Ele abriu, ele segurou um pouco. Claro, né, mano, que a gente não vai voar. Não vai sair de lá e vai vir parar aqui, né, fora da casa. Não tem como, porque eu sou pesado, tá ligado? É um saco plástico. Quem sabe, né, mano? Quando a gente tiver um dinheiro aí sobrando aí, a gente não pega e faz um mais hardcore, tá ligado? Um bagulho mais da hora. Eu resolvi fazer isso, tá ligado? Porque um tempo atrás, galera, quando o Renato bateu, se eu não me engano, galera, foi 5 milhões ou 4 milhões, a gente fez um especial com ele, tá ligado? Pulando de paraquedas, mano. De verdade, tá ligado? Então deu pouca visualização, mas enfim, mano. Foi muito da hora, tá ligado? Ter saltado de paraquedas. Então assim, foi uma experiência massa que sim, mano. Eu gostaria de fazer de novo se eu tiver uma oportunidade. E, mano, a gente tentou, né, mano, simular aqui, mano, como se tivesse mesmo pulando de paraquedas bem alto. Foi muito massa, tá ligado? Espero de coração que vocês tenham gostado aí, mano, dessa loucura que eu acabei de fazer, né, mano, testando aqui, né, mano? Um paraquedas humano, moleque. Então, eu deixo esse vídeo por aqui, mano. Se você gostou, mano, deixa muito seu like, se inscreve no canal e é nóis. Tamo junto. Valeu, é nóis. Tchau.